Não quero nada Eu vou te buscar, vem na garupa de norte a sul Eu quero te amar, na nossa cama sob o céu azul Mas você tem que vir comigo Sem você eu fico sem abrigo Mas você tem que vir comigo Sem você eu fico sem abrigo Rock bem alto, felicidade no acelerador Tapete de asfalto e a vida foi pelo retrovisor Mas você tem que vir comigo Sem você eu fico sem abrigo Mas você tem que vir comigo Sem você eu fico sem abrigo Mas você tem que vir comigo Sem você eu fico sem abrigo Oh